Uma verdadeira correria para estarmos em condições para poder acolher os nossos convidados que vêm da Ucrânia a fugir de uma guerra e por isso nós temos tudo preparado para os receber e já chegam hoje no centro de acolhimento no Carrascal de Alvide, a partir daí se passaram lá 4 dias a uma semana, de forma a que nós possamos fazer o rastreamento, consultas, vacinação, próprias inscrições nas várias entidades do CEF, das finanças, da própria Segurança Social e depois a partir daí virão para outros centros de acolhimento, em que aí supostamente estarão mais tempo, este é um deles que está a acabar, mas este só vai ser preciso, vai estar pronto no próximo sábado, portanto temos ainda alguns dias, tudo isto tem que ser feito com planeamento, com uma grande capacidade de gestão, mas estamos em condições de facto de acolher todos esses nossos convidados, como disse, sempre debaixo de uma lógica que foi a lógica desde o início de toda esta mega operação que eu coloquei nas equipas. E se fôssemos nós? E se fossem os nossos? Ou seja, eu próprio dei o meu exemplo de pensar que eu, como homem, teria ficado na guerra, a minha mulher e as minhas cinco filhas e os meus netos teriam que ir para um local distante e o que é que eles precisariam, o que é que eu gostaria da forma como eles fossem acolhidos. E portanto foi sempre colocando-nos nós no lugar dos outros, neste caso o outro é alguém que vem fragilizado, que muitos de nós felizmente não sabemos o que é esse tipo de sofrimento, mas tudo está preparado com a ajuda de milhares de pessoas, quer de voluntários, quer do ponto de vista de iniciativa individual, quer de voluntários de empresas que têm sido nossas parceiras, quer de trabalhadores da Câmara, quer de jovens voluntários, também muitas empresas a apoiar-nos, tem sido um esforço de comunidade. Estes esforços podem ser de um homem só, não é o Presidente da Câmara, eu aqui sou só a face desta mega equipa que tem vindo a funcionar e de facto estamos, estou muito agradecido a todos aqueles que de uma forma mais ou menos à medida do que podem têm vindo a ajudar e têm-nos vindo a ajudar melhor e mais ajudar os outros. E portanto é essa aqui também a nossa função e por isso estamos muito satisfeitos do que já foi realizado até agora e certamente vai haver ainda períodos em que vamos precisar de continuar a ter esse apoio de toda a comunidade de Cascais. Cascais unidos por uma causa? Como dizia aquela frase, o povo unido jamais será vencido e neste caso em concreto estamos aqui bem unidos e por isso não nos deixaremos vencer e vamos continuar com esta união, com este espírito de comunidade que é absolutamente fundamental sempre em qualquer circunstância, muito especialmente em circunstâncias tão adversas como estas dos nossos convidados que vamos receber em Cascais. Cascais elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.